Eu já fui tudo o que pude ser Já vivi cada chance de me ver Quero mais Nada me satisfaz Quero mais Você pensa que já sabe tudo sobre mim Já fui chão, fui começo, impulso, desejo Verdade não dita, palavra sentida Já quebrei corações, fui deixado aqui Veio porto que vê seu navio partir Mas eu quis olhar, quis sentir Feito braça que precisa sentir fogo consumir Oh, eu sou feito moinho Que precisa se movimentar Oh, mesmo junto, sozinho Se conhecendo pra se explorar Oh, arriscando caminhos Sentindo a vida em cada pulsar Oh, passarinho no ninho Sentindo o vento prestes a voar Já flui todo o rio por medo ou tensão Fiz a bem abraços, apoiei-me em mãos Quantidade pra alguém, ris e choro também Já passei por passar Já parti pra ficar Mas eu quis voltar E contra a por Cada um conhece o peso E o sinônimo de amor Oh, eu sou feito moinho Que precisa se movimentar Oh, mesmo junto, sozinho Se conhecendo pra se explorar Oh, arriscando caminhos Sentindo a vida em cada pulsar Oh, passarinho no ninho Sentindo o vento prestes a voar Tchau Tchau Tchau